Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a sensação de que as coisas estão indo rápido demais, mas as relações com os outros lhe permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz com você mesmo e está estabelecendo uma vida equilibrada. Praticar esportes seria uma boa ideia. Humor Você vai fazer alguns novos contatos que serão promissores para o seu futuro. Permaneça aberto a mudanças em sua vida social. Amor Você já pensou em suas necessidades pessoais e está pronto para falar sobre isso com o seu parceiro. Depende de você criar a atmosfera perfeita. Pense em um jantar à luz de vê-las. Dinheiro Seu lado crítico vai ajudar você a organizar o seu orçamento em longo prazo. Trabalho Sua mente lógica deverá ser o caminho para chegar a uma solução que vai fazer você subir na estima de seus colegas. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã. De e de